Oi, 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 gente! Sejam mais uma vez todos bem-vindos ao meu canal. Dessa vez eu vou falar um pouquinho de O Boticário. Então, pessoal, como vocês já sabem, eu trabalho com a Natura. Quem me acompanha no meu Instagram sabe, trabalho com a Natura há dois anos, trabalho com a Renaudê e agora entrei pro O Boticário. Já quero convidar todos vocês para estarem me acompanhando lá no meu Instagram, que é arroba Renata Del Passo, é lá que eu interajo mais, é lá que eu publico as minhas fotos, é lá que eu faço todo um trabalho e mostro os bastidores e tenho uma relação com os meus clientes. Vim mostrar aqui hoje o pedido do Boticário do ciclo 16. Passei um pedido com os meus clientes, foram pedidos bem pequenininhos, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Egedote, pedido de cliente, não estava em promoção nem nada, foi no espaço do revendedor, peguei, por quê? O Boticário, gente, o cliente não tem dó de dar o valor que está marcando lá na revista. Bem diferente da Natura, que você tem que estar em promoção, tem que ficar divulgando, divulgando, divulgando. Pelo menos pra mim, esse é o meu sentimento. Eu amo a Natura, amo de paixão, amo os produtos, tenho uma excelente qualidade. Porém, a maioria dos meus clientes... Não vou falar a maioria, né, porque o Boticário eu estou há pouco tempo, Mas eu sei que mesmo os clientes que compram a Natura comigo, acabam comprando o Boticário de outra pessoa. Ou diretamente na loja física, ou com outras consultoras do catálogo. Então, pra ter uma mais na minha consultoria, eu migrei pro Boticário. Eu não tinha pretensão, pra falar a verdade, pra vocês de trabalhar com a marca. Porém, eu já estou com a Natura dois anos e, infelizmente, tem alguns produtos que não tem procura. Que tem uma promoção, assim, excelente, maravilhosa. Que brilha nos nossos olhos, né, como consultora. Mas, porém, pro cliente não. Então, o Egeodote era pedido de cliente, não estava na promoção. O cliente pegou, pediu ali, me pediu a revistinha, que é outra coisa que eu não quero trabalhar com o Boticário. Eu não quero trabalhar com a revista. Mas ela me pediu, por que não? Não vou ficar negando a revista por cliente, né, se ele me pediu, eu entrego. Teve aqui o Quasar também. O Quasar, ele estava na promoção. Então, o cliente pediu. Mas não era porque estava na promoção, era porque era um produto que o cliente pediu. Então, já se juntou a fome com a vontade de comer e o cliente pegou. Portinari, também pedido de cliente, não estava na promoção. Fui pedir o Portinari por R$134,00. Estou vendendo outros produtos da outra marca. É a R$100,00, produto R$126,90, que são os caiaques. A R$100,00, a R$95,00, combo com desodorante. Porém, são produtos que têm uma saída um pouco, um pouquinho mais demorada, né. Eu estou sentindo aí muitos ficam, ah, eu uso perfume para mim só se for do Boticário. Mas, enfim, esse não é o intuito do vídeo, fazer uma comparação de uma marca com a outra. Porém, eu estou só relatando aqui para vocês o que acontece comigo na minha consultoria, tá bom? É, não, deixa eu ver isso aqui para depois. Elize, pedido de cliente. Esse pedido aqui, antes de eu buscar no espaço da consultoria, a cliente já tinha pago, tá? Já tinha feito uma compra de R$338,80. Ela comprou produto tanto da Natura como do Boticário. Só que do Boticário eu não tinha pronta entrega. Igual eu estou falando aqui para vocês, eu estou iniciando agora com o Boticário, é recente. Não estou podendo investir, porque na Natura, quando eu comecei, eu já... Nossa, podia investir, entendeu? Por mais que eu não tinha clientela, não sabia os gostos dos meus clientes, era uma marca... Não era uma marca, era um momento da minha vida que eu conseguia investir. Que foi, amor... Bom... É... Então, eu consegui investir. Há dois anos atrás, foi no ano de 2019, eu consegui investir na marca, na Natura que eu vendi. Eu investi também um pouco na Renaudet, que o cômodo inicial da Renaudet, na época, foi R$2.000. Consegui ali fazer, fiz parcelado, ok. Mas eu não consigo, hoje em dia, pegar e tirar R$2.000 em produtos do Boticário. Porque é um outro momento meu, mas enfim. Então, ela pediu esse desodorante da Elize e pediu também o creme acetinado da Elize. Porque já foi pagar, né, pegar os produtos da Natura e já passou o cartão ali, parcelei pra ela de três vezes. Meu gato aqui tentando abrir a porta. Cheguei no espaço do revendedor, não tinha a Elize. Pra chegar ainda essa semana, a moça falou que o vídeo atrasou. Então, vou chegar, vou entregar amanhã, né, na segunda-feira. Tô gravando esse vídeo no domingo. Vou chegar amanhã na segunda-feira, passar o produto pra ela. Infelizmente, vou entregar somente o desodorante e falar que o creme acetinado ainda vai chegar. E se ela quer esperar. Se não, vou devolver o dinheiro pra ela. Fazer o quê? Aí, né, eu vou falar, ó, se você não quiser esperar, né. Às vezes quer comprar de outra pessoa, não sei, não vou falar isso pra ela, né. Mas, vou falar, vou me propor a fazer ali um fix pra ela pra devolver o valor. Porque no espaço do revendedor não tinha o produto. Isso é triste, infelizmente. Não queria ter passado por isso. É, vamos lá. Gente. Oi, peguei o creme acetinado do Elize. Ai, você já conhece, esses produtos são maravilhosos. Eu não vou abrir, porque esses produtos aqui eu comprei pra ficar na pronta entrega. E já foi vendido. Gente, que delícia. Ai, eu confesso, não conheço todos os produtos do Boticário, porque eu fiquei um tempão sem usar o Boticário. Depois fiquei, comecei a usar a Natura, mas enfim. Que delícia. E eu tô mais encantada do que esse creme acetinado aqui. Que, inclusive, tá em promoção, tá R$ 89,90. O preço é de R$ 99,90. O que é esse perfume? Gente, olha. O que é esse perfume? Eu nem sei pronunciar o nome, é... Leu de Delili? Ai, não sei falar. Ai, que colônia maravilhosa, gente. Eu dei umas amostrinhas... É... E me apaixonei. Olha que cheio das amostrinhas também do Boticário de alguns produtos, né? Olha que lindo, né? Ai, eu coloco essas amostrinhas nas compras dos meus clientes. Ai, que delícia. Eles amam. Gente, que colônia maravilhosa, assim. É surreal. Ai, eu não sei nem explicar pra vocês o cheiro, assim. Mas é maravilhoso. Ai, que delícia. O Lili em si, o Del Parfum, não conheço. Não me lembro do cheiro. Eu já devo ter sentido, mas eu não lembro. Eu não consigo fazer um comparativo, se é igual. Mas é esse cheiro aqui. Dessa colônia. Ai, é muito bom. Muito bom mesmo. Ai, então tá. Eu queria ficar pra mim. Então, olha que engraçado. Eu não ia pegar essa colônia. Não ia fazer investimento. Eu só fui no espaço revendedor pra pegar os produtos que era pedido mesmo de cliente. Já, inclusive, tem esse da Moana aqui que eu peguei pra deixar pronta entrega. Porque eu tô sem nada de produto infantil. Nem da Natura, nem da Remodel. Então, eu peguei essa colônia aqui da Moana. Tava em promoção. Peguei e vou deixar aqui de pronta entrega, né? Foi lançado recentemente no MED. Então, eu peguei e fui. Fiz a compra lá, deu R$460 e poucos reais. A moça falou assim, falta mais tantos pra você ganhar um brinde. Ai, a gente adora um brinde. A gente que é consultora. Se o nosso cliente gosta de brinde, a gente que é consultora, a Fê Mari falou em brinde, a gente quer atingir ali a pontuação. A gente adora um brinde. Eu adoro o brinde. Tem até que me libertar disso. Então, aí eu peguei e falei assim, vou levar esse portinário. Que era pedido de cliente, só que o cliente não me confirmou. Aí eu peguei e falei assim, será que eu levo outro Lili ou levo o portinário? Por exemplo, melhor levar o portinário, porque o Lili também, eu não tinha pedido o creme acetinado. Eu não tinha pedido. Eu ia deixar pronta entrega porque tava um valor bom e ele custa R$100. Aí eu peguei ali o portinário. Aí enquanto a moça foi pegar ali o portinário, eu fui olhar as corteleiras e tava ali o bendito. Tava ali o bendito. Ai, que delícia. Ah, não. E eu falei, ah, não, tem que levar um tempo. Um desses meus clientes com certeza vão adorar. Aí ontem, vi uma cliente ontem à noite. Era quase meia-noite, sei lá, uns e pouco da noite. Me mandou mensagem. Ah, o que você tem de produto, de kit, né? E eu tinha o kit do Clamor Secret Black e do Egeodote. Aí ela falou assim, você só tem esses dois? Eu falei assim, sim, da Natura eu tenho mais opção. Só que ela falou assim, ah, da Natura eu não conheço. A Natura eu não conheço. Aí eu já conheço o portfólio da pessoa, né? Da cliente, né? Aí eu peguei e falei, olha, eu tenho uma colônia que é da Lili, que foi lançada recentemente. Vou te mandar foto. Nem ia ficar só na conversa, né? Só não falar. Eu falei assim, vou mandar uma foto, né? Que ativa mais. Fui abrir, abri aqui, aí vim abrir aqui por baixo, gente. Ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Estão vendo? Fui abrir por baixo e o trem é todo fechado. Eu tive que abrir aqui por cima também, ó. Aí abri por baixo e por cima. Não sabia que tirava só por cima aqui. Na Natura, eu sempre tiro por baixo. É esse aqui, eu tava até olhando, se dava pra ver por baixo. E desse eu, ó, me... Aí tive que abrir por cima e tirei, botei uma foto ali. Botei, depois eu mando pra vocês. Na foto simples, sem edição, sem nada. Mandei pra ela e ela comprou, né? Comprou o creme acetinado e o... A colônia. Eu vou vender pra... Vou fazer a entrega pra ela amanhã. Pra presente. Ah, então, gente, era só isso. Vim mostrar aqui esse pedidão gigante do Boticário pra vocês. E bater esse papo com vocês. Espero que vocês sejam arrasando na venda de vocês. Que tenhamos muito sucesso na nossa consultoria. Que eu consiga, né? Assim como eu vejo muitos aqui, atingindo os objetivos. Eu também quero atingir. E vem comigo, né? Que o pouco que eu sei, eu vou trazendo aqui pra vocês de dicas. Me acompanha também lá no meu Instagram. Vamos nos unir aí pra gente alavancar o nosso negócio, as nossas vendas. Fazer sucesso na nossa consultoria. Me desculpe se eu falei alguma bobagem aqui pra vocês. Mas, assim, é um vídeo muito simples, muito caseirinho pra vocês. Só um bate-papo rápido. Que em vez de eu fazer esse bate-papo lá no meu Instagram. Tô fazendo aqui no YouTube. Porque aqui eu me tenho um pouquinho mais de... Eu me sinto mais à vontade de falar diretamente pra consultora. Do que no meu Instagram. Que tem muito cliente. Tem muito... Tem muito tudo no meu Instagram. Tá bom? Então, é isso, gente. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!